Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Olá, melhor, gente! No nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim começar, né? Comecei meu vlog, gente, vlogando aqui, gente, aqui, ó, no sítio São Pedro, né? Hoje, gente, nós estamos aqui reunidos, né? Meu pai e minha mãe resolveram, né? Abater aqui uma vaquinha, né? Uma novilha, né? Meu pai sempre faz isso, todo ano, duas, três vezes no ano, pra repartir para os filhos, né? Então, pode ver, gente, ó, tá cheio de carro aqui hoje, né? Eles estão, gente, lá do outro lado abatendo a vaca, né? Que eu não sei se pode mostrar ou não. Então, eu decidi não mostrar. Então, tô eu aqui, gente, ó, lavando aqui, gente, ó, a mesona. Lavei um pouco da área aqui, gente, olha. Pra ficar limpinho, ó, mesmo jeito que tá, né? E lá, gente, naquele cantinho lá, gente, onde fica meus barbantes. Que mais tarde, gente, eu vou lá, tá? Mostrar pra vocês como que estão e pra ver que jeito que tá a situação de alguns barbantes. Eu tenho pouco, gente, lá, porém, eu ainda tenho, né? Então, eu preciso ver o que tem lá, tá bom? Então, gente, ó, ali a mangueira, né? Onde meu pai, minha mãe tirou leite. Aqui a casinha de ração. Ali fica os meus barbantes, né? Que é um cômodo, né? Ali agora que eu começo a colocar alguns arreios, alguma coisa assim, né? Aí pra cá, gente, ó, ali a gente fica o trator, né? Ferramenta. Aqui pra trás desse alvoredo aqui, gente, já tem uma casinha de madeira bem antiga, onde eu morava, né? Então, gente, é isso. Vamos filmar lá detalhes. Eu queria, tinha que mostrar ela comendo, gente. Aqui, ó, essa minha cunhada, gente, que adora comer uma banana. Né, cunhada? Essa é essa. Essa aqui, gente, é a esposa do meu irmão. Parece comigo, né? Não é? Servido? Obrigado. Deixa eu estar só, gente, você comendo banana, deixa. Deixa eu que não come logo, senão. Aham. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu trouxe aqui, ó, meus paninhos, gente, pra caviar, tá? A minha bolsinha alaranjada, gente, onde eu vou, eu carrego ela. Essa aqui, gente, é minha sobrinha. Oi, Pamela. Fala oi, Patia. Joga beijo pra tia. Fala oi, Tendel. Fala oi, Tendel. Fala oi, Tendel, tia. Ai, gente, essa aqui não sabe falar, né? É um pouquinho mais nova, gente, que a minha netinha, mas essa é minha sobrinha. Fala oi, tia. Fala oi, Tendel. Não sabe? Você não sabe o que é Tendel, não? Você não conhece o Tendel da tia, meu Deus do céu? Não conhece o Tendel da tia? Aqui. Manu, do céu, rumo esse cabelo, minha filha, onde você foi? Você tava deitado num ninho, é? Manu tava lá na sala, aí eu ia catar ela lá na sala, gente, ó. Pra filmar pra vocês a arte da Manu, né? Manu, deixa teu recadinho aqui, Manu. Tô sentindo falta do C, ó. Você tá vendo ao vivo? Lógico. Ai, mãe. Mamãe. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu sou a Manu. Filha da Vânia. A caçula. A caçula. Eu já sou tia, ela também já é vó. Tá ficando meio fiosa, né, gente? Hum. Então, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Mãe do céu, agora eu tenho que mostrar você também, mãe. Não. Eu não, gente. Eu tô tudo descabelado aqui, gente, que eu tava limpando aqui, ó. Ó, imagina o jeito que eu tava com a cabeça pra baixo, né? Então, gente, é isso. Vou lá dar uma olhada nessa panela lá dentro, gente. Depois eu venho mostrando mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Oi, gente. Voltei, gente, ó. Só pra mostrar os girassóis pra vocês. Gente, quando eu olho no girassol, a primeira pessoa que vem na minha mente, gente, são duas pessoas. Né? A minha filha, Natália, que ela adora girassol, ama girassol, né? E a Lu Batata aí. Lu, beijão pra você, Lu. Que Deus te abençoe muito, né? Gente, eu fiz aí, gente, a sorteada, né? A premiada aí, né? Do sorteio dos membros aí do canal da Lu, né? Lu, muito obrigada. Com certeza eu vou amar aí os barroquinhos, né? E é isso aí, ó. Aí com esse girassol fica aí, ó. Uma lembrança boa pra me lembrar sempre de você, tá bom? E da minha filha também, gente, que adora girassol. Tá bom? Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Tão chegando aí perto. Olha que bonito, gente. Isso aqui. Vão virar pra mim aqui, bichinho. Olha esse, que lindo. Coisa mais linda, gente. Então, gente, beijão, gente, pra Lu. E pra minha filha Natália hoje. Hoje eu vou de beijo, hein? Então é isso, gente. Lá, gente, ainda estão dividindo a carne ainda, né? Agora eu pedi pra Manu trazer a chave daqui do quartinho. Oi, gente. Cheguei, gente, aqui no quartinho, ó. Vocês podem ver, gente, que eu só tenho essa partilheira aqui, né? Olha lá, as outras eu já levei. Aqui, ó. Fica os arreios do meu pai. Né? Baixeiro, cela, né? E tem alguns aqui, ó. Perdido. Né? Então são esses, gente. É o que eu tenho. Olha, ali tem um saco ali, que é dali, acho que são minhas linhas de seda, que é o que eu vou levar agora, tá? E esses barrocos aqui. Barrocos, não. Esses milanos que eu vou tá levando, tá? Aí depois só ficam alguns da crochética aqui, gente, que são no fio 8, né? Que na hora que eu desocupar um pouco lá. Aí eu venho buscando esses aqui, ó. Tá bom? Então, gente, é isso. E mostrar pra vocês o tendel do sítio, ó. Ali, gente, ó, tem um tear meu, né? Aí ali também já é a casa que eu falei pra vocês, a casinha de madeira, né? Então é isso, gente, ó. Isso aqui é o tendel do sítio. Se eu pudesse, gente, tirar essa partilheira que levar pra minha casa, eu levaria. Ó, meu pai tem uma relíquia com ela, gente do céu. Aí tá bom, gente. Vou ver o que que eu vou escolher aqui pra ele poder levar. Aqui, gente, ó, o saco que eu falei pra vocês. Tá? Aí, ó, temos aqui algumas linhas. Temos algum barbante também. Tá? Ó. Então, gente, esse aqui que eu vou levar. Oi, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, aqui, ó. A rifa atualizada, tá? Pra quem ainda, gente, não tá participando, tá? É R$10,00 o número. O prêmio, gente, é um kit, né? Um big cone, gente, de 5kg e mais 10 barroco de 200g das cores antigas e da barroco. Tá bom? E queria, gente, né, que todos que pudessem, pudessem participar aí, né, da minha rifa, tá bom? Apenas R$10,00, você estará concorrendo aí um lindo prêmio, tá bom? E quem que não tá deixando eu falar, gente? Ó lá, ó, olha aqui quem já tá aqui no tendel. Oi, Izinha. Vem falar oi pras meninas. Fala. Oi, menina. Fala, tudo bem? É, fala assim, eu sou a Izinha. É, fala, eu sou a Isis. Sou a Isis. Fala. E a vovó? E a vovó querida. Vovó querida? Oi, Izis. Fala assim, vem aqui falar um negócio pra vovó, você tá comendo? Oi, Izis, fala pra Isis deixar o like, vai lá, fala por aí. Vem aqui, vem aqui conversar. Fala assim, ó, deixa o like pra minha vovó. Deixa o like. Dá o joinha pra vovó. Faz o joinha, faz o joinha. Faz o joinha. Fala, comenta, compartilha. Vem aqui. Fala, vem aqui, vem aqui pertinho da vovó. Fala. Oi, tendel. Oi, tendel. Oi, tendel. Todo mundo manda beijo, então. Fala, tchau, beijo. Beijo. Oi, gente. Voltei, gente, pra mostrar pra vocês, gente. Não é caixa minha de remédio, não. Entendeu? A produção de hoje, gente, né? Só foi casear pano de copa, né, gente? Então, essa aqui, gente, foi a minha produção. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Então, gente, essa foi a minha produção de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Amanhã, gente, quero pegar uma produção de bases. Vou deixar esses panos aqui, gente, guardadinho, né? Pra outro dia, né, gente, que eu já comecei a enjoar dos panos, né, gente? Eu preciso fazer as bases aí, né, pra próxima rifa, gente, que eu vou rifar, tá? Já comentei isso com vocês, né? Eu preciso terminar, gente, de vender essa rifa e já vou começar a fazer as bases, gente, da próxima rifa que eu vou estar vendendo, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada, gente, por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até!